E só para fazer um lembrete, rápido, nossa amiga Marcela está com uma exposição de livros. Nosso bala está funcionando, nosso amigo Vladimir está dando todo o suporte necessário. Dida, como é que estamos aí na nossa fast food? Está rolando, tudo de bom como sempre. E agora é aquele momento que eu falei para vocês que seria surpresa. Que é um momento que a gente abre espaço para novas pessoas que estão chegando, que querem começar na carreira artística. Então a gente está com o coração aberto para essa nova geração que está chegando. E é um grupo tão aleatório que eu não sei nem se tem nome esse grupo. Mas eu resolvi dar uma chance para essa rapaziada. Então como eu sou um cara educado, vou começar pelas meninas. E tem uma menina que se chama... Ana Carolina. Ana com dois N's. Por favor, cai para cá. Boa noite, Ana com dois N's. Boa noite. Vou sentar aqui. Vou sentar aqui mesmo. Preciso falar com dois N's. Está à vontade? Eu já não posso falar. Eu já não gosto eu já não gostei. É muito legal para essa dúvida. Tem uma moça também que vivia mandando e-mail, mensagem no t-zap, pedindo para cantar. Uma tal de Elisette Castro. Por favor. Tem outro cidadão também Que sempre se me via na rua Perguntava, posso apresentar lá Leonardo Lino Francisco, você esqueceu É um garoto também Tal de Flávio Eduardo Não conheço Agora só falta o violão, né? Ele é carinhão Faltou o violão Então se a galera me cercou na rua Pedindo pra tocar Foi uma chance E pra cumprimentar Deram uma chance Essa galera que me via pedindo Deram uma chance pro tal de Gustavo Gustavo Uguano Luiz Luiz Gustavo Uguano, por favor Então eles resolveram fazer um grupo Aleatórios Que é o grupo mais improvável que eu vi na vida Assim, mas eu acompanhei O processo O processo Ardo Sangue, sol, lágrimas pra sair Músicas Mas sem mais delongas Por favor O microfone de vocês Muito boa noite Muito boa noite Senhoras e senhores Primeiramente eu queria pedir Que geral chegasse mais pra perto O mais perto que vocês conseguirem chegar de nós Se quiser podem trazer as cadeiras Isso aí Só não pode ficar distante Ah, ei Esse é o mais perto que vocês conseguirem chegar de nós Ai, gente Nós tá tudo de bem tomado Cheirazinhos e cheirazinhos Não, isso aí foi Isso aí foi uma piada pro Einstein E pro FML Eu passei meu perfume de cabine em mão hoje E... Foi pra aqui também, Ninja Nossa Maravilha Qual é, irmão? Tá me sabotando? Tá Tá E... Ah, então vambora Que nervosa Eu preparei esse pergaminho 25 anos Ainda fácil nos raps É bússola, GPS, Google Maps O CEP que aponta o quilombo Coração mais velho do que o antes Por derrubar a casa grande E sambar sobre os seus escombros Um beijo Toda vez que eu dou pra mente boa Sempre na hora de dormir Que os pensamentos vêm Nem sempre eu tô pensando em coisa boa Às vezes eu só quero é querer bem Tô no rap Tô Mas eu podia tá no canto Assuviando eu quem sabe Encantando alguém Alguém que passa a vida inteira pelos canto Achando que não pode contar com ninguém Só Só Somente às vezes eu me baixo Me acho Em todos os incômodos de mim Às vezes paro Por só assim não gasto Essas frases que até Vão me afastando do fim Eu fabrico lágrimas, saliva e suor Dois páginas molhadas Não apagaram a nossa história E acredito que o que há de melhor Ainda tá no ponto escuro Dessa nossa tradição Pois eu sei O estigma machuca Assombra nossos sonhos E prefere nossas lutas Mas também sim Não importa o que façam O bem pra mim é baixo o olhar E não me ameaçam A caixa do presente está surrada Na sociedade da imagem Eu já não valho nada A nota zero na planilha do avaliador Me fez entender qual era a próxima jogada Inacensível eu fico superficial Super constrangido dentro desse elevador Sou previsível na minha marca social Hoje a pele grita mais que meu diploma A referência não se apaga como a vela Pequenos pontos pretos já orbitam no meu mundo Esperança é promessa de coisa linda Me arrastando pro futuro e movendo cada segundo Com as dois de uma partida E a certeza que o problema é da nossa mente Se enche como uma mão valejada da linda Se o tempo passa e essa ferida nos fecha É sinal que a nossa luta ainda não foi vencida Eu sei o estigma machuca Assombra nossos sonhos Interferem nossas lutas Mas também sim Não importa o que façam O meu caminho é baixo o olhar E não me ameaçam Eu sei o estigma machuca Assombra nossos sonhos Interferem nossas lutas Mas também sim Não importa o que façam O meu caminho é baixo o olhar E não me ameaçam Eu sei o estigma machuca Assombra nossos sonhos Interferem nossas lutas Mas também sim Não importa o que façam O meu caminho é baixo o olhar E não me ameaçam Eu sei o estigma machuca Assombra nossos sonhos Interferem nossas lutas Mas também sim Não importa o que façam O meu caminho é baixo o olhar E não me ameaçam Sempre evitou meu Zona Nave Não tá top Marcos Garden Anastasia, Esperança Garcia Mas foi tudo em vão Não tem mais conserto Seu filho quer ser preto Mas viro liga O meu caminho é baixo o que façam O meu caminho é baixo o que façam O meu caminho é baixo o que façam Mais tempo do que eu podia E quanto mais passava tempo Mas eu perdia, gente Se repudia, se não se realiza A gente vai se aprendendo a venerar Realiza status Real e visa mais Vestia a camisa Lema ainda com a mesa Sem fatura ou fortuna No bolso ou na conta Na soma final O que vale é o real Não, o que se gasta Em qualquer esquina ou sinal Pois se não De que vale levar a vida a leal É leão, sei que inventaram as armas Mas teu conhecimento da savana E tuas áreas Deixa pro caçador Uma situação precária Mas tem quem se incomode De tirar a paz alheia Pra levar uma carcaça de letalha Mas não despeira Não mal pensar em parar No momento que para O bem, no mal da vida O momento cansará Logo você notará O quanto isso te fará Eu sei que falta Mas não desespera Não mal pensar em parar No momento que para O bem, no mal da vida O momento cansará Logo você notará O quanto isso te fará Fazer o que alguma grana Não ganhei Mano, nem vou esquentar Pois nessas ruas sou rei Respeito dos antecessores E os sensei Na rua sempre prestei Dentro de casa nem sei Momento que desviaram O pensamento reacionário Do seu cenário Se torna um bem necessário E é fracionário Conhecimento se tornário Mais difícil é fazer O destaque te notar, tio E as culpas e as mazelas De um berço cristão Vão da prova Decisões e pensamentos Do amanhã Trouxer a dificuldade De me espor até divã E nada me tira A ideia que é o meu ideal Mano, eu vou de van Eu sei que é foda Mas não desespera Não vou pensar em vara E no momento que para Vem Normal da amiga O momento cansada Logo você notará O quanto isso te fará Vem Vem Logo você notará O quanto isso te fará Vem Vem Agora Combinou Com o banquinho Vem 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 Música A lua girou Você se foi E eu fiquei Cadê você? Cadê o amor? A lua girou E você não voltou Meu coração partido Em minha mão ficou Como é que eu faço? Eu vou parar Não tem você Não tem amor Saudade de sentir Seu canto de ver Na flor Oh, oh E o invente a flor Para Me deixo de encontrar Na beira-mar Olhando sentada na calçada Às quatro da tarde te vem cantada Com passarinho na lua senta Olhando pro ar Vendo a lua girar E como é que eu vou Te encontrar Agora que se foi Você não volta mais Não volta mais Não volta mais E você lá da lado resolvendo tudo quanto é problema Tem gente que ainda duvida do nosso amor Mas um dia eles aprendem, cê vai ver o tempo é professor O amor não é escolha, o amor é sentimento Só olhar não apaixona, o que apaixona é Não esquecer o meu prazer Ser completamente o que você é Pra mim vem A lua pode ter que ir embora Mas o teu amor ficou Pra me completar Completou, completou O amor completou Seu nome é MPC que era perfeição A pistola que é a mão pra ela E o pai do Ipê Se cansa informou Brilha bem mais que pai tem Radiante, tão verão Prova e linda do buquê Cantaria de calo, mão, nada de pranjo Seu queijo, salve, salve, salve A matança, tererê Quanto garbento, cabão Contra a lenda, fuzir Fez no meu próprio coração O amor completou O amor completou Brava! Eu me imagino Eu canto direitinho, né? Eu não sei que ela não tava, né? Eu não sei que ela não tava Missa Helena Eu não tô entendendo Pra onde tão pendendo Só sei que tô quente Como se usasse um pulou Não vai brincar com minha vida Como jogar sem Nintendo Seus macetes aprendo Pra você que me ouve Não tô entendendo Pra onde tão pendendo Só sei que tô quente Como se usasse um pulou Não vai brincar com minha vida Como jogar sem Nintendo Seus macetes aprendo Pra você que me ouve Não sou estrábico Desde um ponto fixo Ainda confuso com o caractere Chinês, arábico, texto prolixo Mixo, espírito, matéria Pra desmendar o mistério Lúcio, bactéria, contaminando o etéreo Sem critério Porta da percepção em terra Telescópio, som da rua E do outro lado da rua Tem gente sem terra Assim ela é o cintigral Sabe a boca Fulei como fosse anópolis A mais simples vogal Edifica degraus Corre de papel Entretanto ajoelho-se no arsoalho Já que não há talho Pra chegar ao céu Através do pincel Traça de ideias abstratas De armonicão de quinesio Enquanto o rei de reis Traz a roupa esbarata Na concepção do Nércio Infâmia Falam caro como apércio Promove a miscelânea Embolados como linha de baza Isso pinta em morte Em breve virão para por ordem Não tô entendendo Pra onde tão vendendo Só sei que tô quente Como se usasse por Não vai brincar com a minha vida Como jogar se me entendo Seus macetes aprendo Pra você que me ouve Não tô entendendo Pra onde tão vendendo Só sei que tô quente Como se usasse por Não vai brincar com a minha vida Como jogar se me entendo Seus macetes aprendo Pra você que me ouve E aí, sempre com boas ideias Parecem irem com a idade Em troca injusta recebendo a comodidade Cidmas que me tiram de cima São lá pros traços de sina Me arrasem quanto me ensina Que só o passado fascina Me pego na validação pro que me assombra Meu eu, de tanta luz que havia Tão pouco tornou-se breu Tentou se tornar sem mel Tortuei tornando eu Tortuei toando tombos Que o passado me deu Mas tão pesado doeu E só um segundo atrás A frente conto seguro O segundo ponto de paz Pensada em busca de mais E erro em baques de fuga Autocensura e pensamentos Crime, orelhas, pulgas E em dos rugas E pouco caso do outro E em todo caso do outro Enquanto penso em fugas de testas Como sair pelos fundos Sem ir a fundos E ter vistas grossas pra semelhantes Imundo eu Tô entendendo Pra onde tão entendendo Só sei que tô quente Como se usasse por um lobo Não vai brincar com a minha vida Como jogar se lhe entendo Se hoje mais eu desaprendo Pra você que me ouve Não tô entendendo Pra onde tão entendendo Só sei que tô quente Como se usasse por um lobo Não vai brincar com a minha vida Como jogar se lhe entendo Se hoje mais eu desaprendo Se nãoiver Só sei que tô quente Sua esposa como uma boneca abata E o valor que ela tem, nem sequer ele sabe Desfila de mãos dadas pra mostrar pros amigos Machista e incorrigida Eu só olho pro próprio limbo Ignorante tratando que o castelo desmoronou Com tanta arrogância, olha o que cê arrumou O buraco é mais embaixo, não somos cê capazes Eu tô cansada de sujeito de cera Cê bota pós, poetisa incomparada Com a palma que muitas de nós vem sendo tratada Eu sou mulher de fibra e vou correr atrás Então machistas ou otários nos deixem em paz Machista e otário Machistas ou otários nos deixem em paz Machista e otário Machistas ou otários nos deixem em paz Por mais que eu explique a real situação Continua dizendo que é extrema minha reação Pra ele igualitário é coisa de otário Arrependimento nem está no seu otário Não deixe que esse seu machismo te nome Te comporte, menino Veja sujeito homem, não estou generalizando Seria a ignorância, mas sempre o caso De um homem que se importa como criança Responde minha posição, não é uma imposição Mas fique ciente que toda ação tem uma reação Nos mande rosas, conversas e prótas É o que queremos, direitos iguais É o que merecemos E fique ciente, nossa voz não se calar Machistas ou otários nos deixem em paz Machistas ou otários nos deixem em paz Machistas ou otários nos deixem em paz Quero ver se você tem a cultura Vai ficar a machista ou cara Eu sempre quis com a gente assim Vou pegar o meu Eu sempre quisOR Eu sempre quis Festiornos Eu sempre quei